Eu acho que eu não estava pronta naquela época. A época não é a época de hoje, que você fala sobre tudo e tudo bem. Então o pessoal estranhou, né? Tipo, ai, peraí. Eu deixei de ser Ana P pra ser a mina do Taíde. Já teve, né? Começou aí. A mina do Taíde está nascendo uma moça que fala de amor e ele junto. O produtor dele na época falou assim, você sabe que isso aí não vai funcionar, né? Eu juro, assim, que eu tive muita força pra lançar esse som. Porque eu fiquei bem, bem chateada na época. Mas eu não desisti, porque eu sou uma pessoa que, assim, e eu, quando eu me proponho a fazer algo, eu faço. Sim, certo? Mas eu fiquei chateada, assim. Eu lancei essa música. E a gente fez muita coisa com essa música, inclusive. Mas eu não fiquei feliz. Foi do jeito que eu, na verdade, eu não imaginava nada. Eu só falei, tá, vamos fazer. Tomei coragem. É, até porque era uma parada que você já fazia, né? Então, você, tipo, assim... Veio o incentivo do Taíde, de uma galera que, provavelmente, colava com você. Mas, tipo assim, foi um porrozinho ali, né? Foi, foi. Mas eu fiquei travada. No palco eu travava, por exemplo. Eu sempre dancei. Eu sempre fui solta no palco. Quando eu ia cantar, parecia que eu tinha chupado limão. A dúzia de limão. Você fazia. E dura. Travava. Mas era por conta de tudo que estava rolando no... Até eu chegar ali pra cantar. Sim, sim. Entendeu? Tinha comparações com pessoas. Me comparavam. E as coisas chegavam até a mim, assim. Muito doido. Porque, nessa época, a internet ainda não estava como é hoje. Mas chegava. Não sei como te dizer. Chegava. Ah, então. Fulano. Eu tranei essa época. Eu me preocupava muito com as pessoas que falavam de mim. Sim. Difícil, né? Então, eu acho que... Eu não sei por que eu não desisti de lançar essa música. É porque eu sou forte mesmo, viu? Porque, olha... Não, querendo ou não, às vezes... Opiniões toscas ali, ali... Que não vai acrescentar em nada. Acaba, às vezes, ali... Chateando a gente, né? Tá ligado? Nessa época, eu ainda não acreditava que pessoas que não constroem nada... Elas vão ter que dar crítica construtiva de nada porque não constroem nada. Nessa época, eu achava que não. As pessoas estavam falando pra mim, então é isso. Mas eu lancei. Sim, sim. Saiu.